Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós compreendemos as características da organização socioeconômica da atividade mineradora no Brasil, assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a pochila 2 na página 144. Prontos? Vocês vão encontrar ali o tópico A Corrida do Ouro. Pessoal, quando a notícia da descoberta de ouro no Brasil se espalhou pela colônia, milhares de pessoas se dirigiram para as regiões mineradoras. As pessoas passaram a se deslocar de diversas regiões do Brasil e de Portugal, das mais diferentes condições sociais. Então, vieram pessoas de todos os cantos e de todas as condições sociais, por vontade própria ou de forma compulsória, como os escravizados, que foram deslocados dos engenhos do Nordeste, da colônia, e foram levados para o trabalho nos rios e nas minas, ou ainda trazidos diretamente da África para esse tipo de exploração. Nos primeiros anos de trabalho, todos queriam se dedicar à busca do ouro. No entanto, tanta gente concentrada em uma determinada área precisava de comida, moradia e vestimento, certo? E poucos se dedicavam a essas atividades que cercavam o trabalho principal dessas regiões, que era a busca pelo ouro. Entre 1698 e 1701, a região mineradora chegou a atravessar crises de fome. As pessoas possuíam ouro, mas não encontravam o que comprar para comer. Com o tempo, a vida desses povoados e dessas cidades se organizou. Cidades como Vila Rica se tornaram locais de moradia e de fornecimento de bens de consumo para os moradores da região das minas. A coroa portuguesa também se apressou em montar um aparato administrativo e militar para controlar a região. Em 1702, foi criada a Intendência das Minas, um órgão encarregado de fiscalizar a região e organizar a cobrança de impostos para a coroa portuguesa. Era recolhido 20% de tudo o que fosse encontrado de ouro e diamantes. Esse imposto foi chamado de quinto, mas ele não era o único. Quando a região mineradora foi descoberta, a colônia enfrentava um período de crise da exportação do açúcar. Por isso o título Ouro em Boa Hora, na página 145. No período entre 1624 e 1654, os holandeses dominaram áreas do Nordeste Brasileiro, uma forma de punição ao não cumprimento de acordos que existiam entre a Holanda e Portugal, referentes à comercialização do açúcar. Isso aconteceu entre o período de 1580 e 1640, quando o trono português foi ocupado pelo também rei espanhol, Felipe II. Esse período ficou conhecido como União Ibérica. Então, era o mesmo rei para Portugal e Espanha. Então, o Brasil, a colônia, foi governada pela Espanha nesse período de 1580 a 1640. E a Espanha era inimiga da Holanda. Quando os portugueses retomaram o trono de Portugal em 1640, eles tentaram reatar as boas relações que eles tinham com os holandeses. Ainda assim, para reaver as terras, eles organizaram os movimentos de expulsão dos holandeses do Brasil, o que ocorreu definitivamente em 1654. Durante sua estadia no Nordeste do Brasil, os holandeses aprenderam técnicas do cultivo da cana-de-açúcar e de produção do açúcar. Dessa forma, eles passaram a produzir todas as etapas desse trabalho em suas colônias, nas Antilhas, na América Central. Então, se antes os holandeses se ocupavam apenas da distribuição, do transporte, eles passaram a fazer todas as etapas e passaram a ser, então, uma forte concorrência. A concorrência do açúcar holandês, então, no mercado europeu fez os preços caírem pela metade. Então, os portugueses não dominavam sozinhos esse mercado mais. Ok? Então, a concorrência desse açúcar no mercado fez os preços caírem e, consequentemente, diminuiu a exportação brasileira. Ok? A descoberta de ouro, nesse sentido, aliviou as finanças da coroa portuguesa, que pôde cobrar impostos sobre o metal e criar novas oportunidades de geração de riqueza no Brasil. A vinda de pessoas de diversos lugares do Brasil e de Portugal para a região mineradora desagradou os paulistas, que encontraram ouro e queriam privilégios sobre a exploração. A concorrência na mineração e os altos preços cobrados por comerciantes vindos de outras regiões e que se estabeleceram na área mineradora também provocaram o descontentamento dos paulistas, que chamavam essas pessoas de emboabas. Então, emboabas era o nome de quem não era paulista e estava naquela região para tentar se beneficiar de alguma maneira. Então, emboabas, para alguns estudiosos, essa palavra da língua tupi era utilizada para descrever aves de pernas cobertas por penas. Então, essa comparação os portugueses usavam desculpa, os paulistas usavam porque os portugueses usavam botas. Ok? Então, os portugueses usavam botas e foram chamados de emboabas nessa relação com os pássaros, as aves. Para outros, a palavra tinha a conotação de estrangeiro ou invasor. A questão é que, entre 1708 e 1709, vários conflitos armados ocorreram entre esses grupos. Esses conflitos ficaram conhecidos como a Guerra dos Emboabas. Essa guerra foi representada neste esvoto, essa imagem que eu trago para vocês. É uma obra oferecida a um santo de devoção por um fiel após uma promessa. Esse esvoto foi encomendado em 1749 e registra as ameaças que o fiel recebeu dos paulistas. A obra se encontra hoje no mosteiro de São Bento, na cidade de Salvador, na Bahia. Os paulistas foram derrotados e muitos seguiram em busca de ouro em outras regiões, onde hoje se encontram os estados de Goiás e Mato Grosso. Assim como nas regiões das minas, pessoal, também nesses lugares surgiram cidades em torno das áreas onde foram encontrados ouro e diamantes, como Cuiabá, em 1722, Vila Boa de Goiás, em 1727, e Vila Bela, em 1752. A coroa portuguesa aproveitou o episódio para aumentar o controle sobre a região das minas. Cada vez mais, as áreas de exploração passavam a ser fiscalizadas e as novas áreas encontradas precisavam ser anunciadas à entendência, que as subdividia em lotes e concedia o direito de exploração. Cada lote desses para exploração de ouro era chamado de data. Ok? Pessoal, agora vamos resolver a atividade 1, na página 146. Leia o fragmento a seguir e responda as questões. O superintendente ordenará ao guarda-mó que faça a repartição das datas, dando em primeiro lugar a data à pessoa que descobriu o ribeiro, na parte onde ele apontar. Logo, repartirá outra data para a minha fazenda, do rei, e ao descobridor dará outra data em qualquer outra parte que ele apontar, por convir que os descobridores sejam em tudo favorecidos e esse benefício os animem a fazerem muitos descobrimentos. A demais data repartirá ao guarda-mó regulando-se pelos escravos que cada um tiver. É um regimento para as Minas Gerais. Ah, o que o fragmento revela sobre a ação da coroa portuguesa na região mineradora? Bom, pessoal, revela que a coroa agia como se a região estivesse sob seu domínio, certo? E que, portanto, deveria seguir as regulamentações estabelecidas pelas autoridades portuguesas. B. Leia o texto novamente e responda. Por que o fato de possuir mais escravizados era importante para obter uma data? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Quanto mais escravizados trabalhassem nas áreas, maior seria a extração de ouro, certo? E, em consequência disso, a arrecadação da coroa portuguesa com os impostos seria muito maior, certo? Então, por isso, a vantagem de quem tinha mais escravizados. Ok? C. De acordo com o que você estudou, os descobridores das áreas que possuíam ouro eram em tudo favorecidos, como mostra o texto? Comente. Pessoal, pelo texto, não, né? No caso dos bandeirantes, por exemplo, eles foram prejudicados com a concorrência e não foram apoiados pela coroa. E eles que descobriram ouro naquela região. As autoridades portuguesas queriam estimular novos descobridores, mas não deixavam de impor regras aos bandeirantes paulistas. Então, nem sempre havia um favorecimento a quem descobria. Ok? Bom, pessoal, antes de finalizar a aula de hoje, eu trago essa imagem, certo? Que é uma ilustração desse período de exploração do ouro. É uma imagem que retrata, então, a exploração de ouro na região de Minas Gerais. vocês podem perceber que a mão de obra era uma mão de obra de africanos escravizados, certo? Nós vamos entender melhor essa organização, como funcionava, como era controlado na nossa próxima aula. Na aula de hoje, vocês puderam entender qual era o contexto dessa descoberta de ouro no Brasil, certo? O Brasil estava em um período de crise econômica. O ouro foi descoberto em boa hora. o açúcar estava enfrentando a concorrência holandesa, o que levou a uma queda da exportação desse produto. Então, essa descoberta na região de Minas Gerais, que foi descoberta pelos bandeirantes, e depois uma parcela da população da Polônia e de Portugal se deslocaram para essa região. Uma região que passou a ter que se organizar. não tinha estrutura para toda essa população que chegava aos montes para explorar o ouro, ok? Então, o Brasil passou por intensas transformações e essa região vai ser bastante estudada na próxima aula, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.